A biblioteca ajuda-nos no nosso percurso. Quando eu digo ajuda-nos, é ajuda-nos no sentido do leitor, construindo sentidos, o sentido do mundo, o sentido das pessoas, o sentido de si próprio. Em termos de futuro, eu diria que se eu pensar biblioteca, e nomeadamente biblioteca escolar, por ir no caminho da biblioteca escolar a palavra certeza. Porque para mim, a biblioteca será sempre, será sempre uma forma de favorecer o saber e favorecer o desenvolvimento do conhecimento. Experiência na e com a rede de bibliotecas escolares e tentar definir uma palavra extremamente complicada, é difícil, são tantas as palavras que afloram à mente, em quatro palavras diria, valorização, primeiro, pelo trabalho que eu vejo acontecer diariamente, paulatinamente, nas bibliotecas e nas escolas e fora da biblioteca, porque a biblioteca não se limita ao espaço, não está confinada ao seu espaço. Diria também, fascínio, por assistir e presenciar à entrega de pessoas que aceitam um trabalho, aceitam assumir uma função e que todos os dias, quase de forma continuada, extravasam, sempre pensando na forma de ir ao encontro que ainda não descobriu o caminho maravilhoso da biblioteca. Diria capacitação também, porque trouxe para mim uma mais-valia de conhecimentos, obrigou-me a, ou favoreceu a minha aquisição de competências, desencadeou também o desejo de saber mais e terminaria com o manancial, por causa do volume de conhecimento que ela me faculta na aprendizagem que me permite fazer no mundo. Porque eu acho que as bibliotecas são tudo isto, mas também inclusivas, eu queria dizer-vos. Obrigado.